Hoje é o Minecraft, o Pedro é um lobisomem E uma menina estava em perigo Agora eu vou usar meus poderes de lobo para protegê-la Fica até o final do vídeo para você não perder nada Ah, finalmente escureceu e agora eu estou livre na floresta Meus poderes ficaram aumentados agora de noite Os poderes de lobo ficam sempre mais fortes quando fica a noite Eu acho que eu posso ir lá agora naquela vilinha e pegar o seno que sobra para mim É, e eu posso terminar a coisa que eu estava fazendo lá dentro da minha caverna Ah, socorro, 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 socorro Tem uma garota O que é isso? Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, o que está havendo? Eles deram uma mordida nela Ai meu Deus, ai meu Deus, eu tenho que ajudar ela Droga, 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 eu não posso deixar assim, eles vão acabar devorando ela Sai vocês dois daqui! Tô achando que é o que? Sai daqui! Senão eu vou acabar com vocês dois, ouviu logozinhos? Vocês estão mexendo com o lobisomem errado É, é, melhor correr mesmo E aí garota, como você tá? Tá tudo bem? Eita, ixi, parece que você se machucou um pouco Que, que que você é? Ah, é prazer, meu nome é, eu sou Pedro É, eu vou, eu vou te ajudar, ok? Eita, tá machucada Relaxa, eu não sou do mal Não, 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 não chegue perto de mim É rapidinho, coisa rápida, tá? Eu só vou te levar lá na minha caverna e vou te curar um pouquinho Vou fazer uns curativozinhos Ai, socorro! Você tá um pouco machucada, né? Relaxa Ah, tá É, Pedro vai te ajudar, ok? Ah, tá, tá Ai, socorro! Relaxa, não precisa gritar Eu já tô aqui pra te ajudar Aquele lobo foi embora Você é um lobo! Mas o Pedro vai te ajudar Eu não vou machucar você O que? Não, ai, meu Deus Ah, tá, tá Ah, eu vou te deixar aqui, tá? Pedro, eu vou te deixar aqui Ah, ah, beleza Oi, garota, como você tá? Não chega perto de mim Ah, 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 ah Foi mal É que eu tava na minha, na minha, na minha voz de ameaça É, é, desculpa Eu só vou fazer uns curativos É, Pedro vai te ajudar Ah, deixa eu ver, deixa eu ver onde que eu deixei Onde que eu deixei Ah, aqui Aqui, 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 aqui Ah, aqui, beleza, beleza Tá, ah, é, é, o Pedro vai fazer um curativo Não, não, não corte de mim Ah, ah, mas o Pedro te protegeu Eu te protegei contra aqueles lobos Mas você é um lobo Você, você é do mal Não, o Pedro não vai machucar a garota azul O Pedro vai ajudar a garota azul Tá bom Eu vou fazer só um curativo É só, é, colocar o braço Tá bom Eles tiraram um arranhão Tá, é, calma Aqui, gira aqui, gira aqui, gira aqui Acho que tá quase pronto E... Aí, tá pronto Ficou pronto Ah, tá melhor Mesmo Sim, é o máximo que o Pedro consegue fazer Ficou melhor Obrigada, eu acho Ah, Pedro tá feliz Pedro tá feliz Senhorita tá feliz Pedro tá feliz Mas e aí, senhorita É, é, tem mais alguma coisa machucada Alguma coisa que o Pedro possa fazer por você Não Ah, tá Ah, desculpa pelo incômodo É que, é, os lobos aqui da floresta Eles são meio selvagens e tudo mais E atacam qualquer pessoa que entra na área Mas eu, o Pedro não vai te ajudar Ó, o Pedro não vai te machucar Mas eu não tô entendendo O que que foi? Você, você não é um lobo? Tipo, você não é do mal? Um dos mais fortes Você não é do mal, né? Não, o Pedro não vai te machucar, não Tá bom Mas por que que você é assim? É assim? Como assim? Ai, eu tô, eu tô cheirando mal Ah, não Eu também banho semana passada Semana passada? Por que que você é humano? Humano? É Pedro sempre foi assim desde criança Existe outros de você? Ah, como assim outros do Pedro? Não, o Pedro não tem irmãos Que? Você, você, tipo, foi criado nesse lugar? Ah, Pedro, Pedro sempre morou na caverna Ah, Pedro não lembra muito da sua infância Mas Pedro sempre teve orelhas, garras e muita coisa Você fala esquisito Hã? Eu, o que? Você fala esquisito Como assim esquisito? Hum, esquisito Mas por que que tem isso aqui? Ah, isso aqui é comida É aqui que você fica o tempo todo? Sim, essa é a casa do Pedro Gostou da casa do Pedro? Você não tem uma casa, é casa de verdade? Ah, como assim casa de verdade? Isso aqui é o maior palácio que tem na floresta Palácio Tá bom Isso é carne, tá com fome? Hum, na verdade sim Ah, Pedro vai pegar um pedaço pra você Ah, aqui, pedaço Tá um pouco quente, toma cuidado É, tá bom Ah, mas senhorita, como se chama senhorita? Eu sou a Mica Mica, 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 Mica Nunca ouvi falar É, você é nova aqui na floresta? É, na verdade sim Eu tava só acampando com meus amigos Ah, entendi Ah, é, você fica muito longe Eu nunca vi um humano assim de verdade Ó, Pedro vai te apresentar a caverna Essa aqui é a fogueira que eu faço as minhas comidas, entendeu? Hoje eu faço tudo que eu como e tudo mais Porque eu preciso me alimentar, né? Eu não ataco o humano, tá? Eu sou de boa Só que eu preciso comer Aí aqui tem alguma das caças do Pedro, né? Que quando eu estiver com fome eu vou aqui e me alimento Aqui tem um pouco de leite Não sei se o humano bebe leite Mas tem um pouquinho embalde de leite aqui E de uma vaquinha Aí aqui tá chave Aqui tem um pouco de maçã e batata É a única coisa que eu gosto além de carne Oh, maçã e batata Uhum Aí aqui tá a caminha Já comeu batata frita Batata frita? O que é frita? Ah, você não sabe o que é coisa boa Coisa boa? Carne é coisa boa Ó, aqui é a caminha que eu fiz Que eu já vi um humano bem de longe Aí quando eu cheguei perto ele saiu correndo Aí eu fiquei um pouco triste Mas ele deixou isso aqui pra mim Acho que ele ficou feliz e deixou isso aqui de presente Nunca mais voltou Aí eu peguei pra mim e dormi Eu acho que ele ficou com medo e foi embora Ah, ele ficou com medo do Pedro Mas o Pedro não machucou ele Mas é que você é diferente A gente se assusta Hum, entendi Você tem orelhas, um acalto Ah, não é esquilo Me confundi, foi mal Desculpa Uhum E o que foi? Me assustei Ah, desculpa, desculpa Tá, essa aqui é a caminha do Pedro Aqui tem um pouco de feno Porque feno ajuda no frio, né Então eu faço algumas coisas Aqui tem onde o Pedro bebe água E aqui eu tô fazendo mais alguns corretores pra mim Ai, que legal Esse lugar é bem legal, na verdade Esse é o lar do Pedro Lar do Pedro O que que foi? Nossa Você fica aqui sozinho? Ah, eu já moro aqui há vários e vários tempos Mas você não tem nenhum amigo lobo ou sei lá? Ah, só tem alguns lobos da floresta Um daqueles que te atacou também Só que com o Pedro eles são de boa Só que contra humanos eles têm um pouco de medo Então eles atacam Ai, entendi Mas só o Pedro Ah, desculpa, desculpa Te assusta, né? Uhum Desculpa, desculpa Ai, Pedro, não gosto dessa forma Pedro, assusta os humanos Desculpa, desculpa Tá tudo bem Tá tudo bem Você realmente parece ser do bem Então, ok Ah, tá Enfim, você pode passar aqui quantos dias você quiser Ou não sei Você quer voltar pra casa? Eu não sei de onde você veio Ah, não Eu preciso voltar pro acampamento Meus amigos devem estar preocupados Eu só disse que ia pegar mais água e sumir Ah, o Pedro pode ter uma carona Pra ter o acampamento Pedro conhece toda a floresta Sério? Isso seria ótimo Eu só senti meu olfato É, meu cheiro É, cheiro Ah, entendi A gente pode ir, então Se você me ajudar Ah, tudo bem Começou a chover Eu não quero tomar água aí agora Eita Ah Você quer ir ainda aí? Eu não sei se eu posso sair com esse ferimento É meio perigoso Pelo que eu conheço da floresta É meio perigoso Pode aparecer alguns animais silvestres Ai, que chato Meus amigos estão lá Todo mundo Será que eu vou ficar muito preocupado? Você pode passar a noite aqui O Pedro deixa você dormir na cama dele E eu dormo aqui no chão Tá tendo trovão Trovão? Você tem medo de trovão? Uhum Ah, relaxa Se eu não vou vir aqui Eu acabo com ele O que é que é o trovão? É isso Que acabou de vir Ah, você tá falando das luzes do céu? Isso Ah, se chama trovão Mais ou menos Mas é Ah, entendi É que eu não sei muita coisa É... Eu tento falar como os humanos Só que é bem difícil Eu posso tentar te ensinar algumas coisas se quiser Ah, o Pedro adoraria Tá, tudo bem Você pode dormir aqui nessa cama Oi? Você tem que ir na cidade um dia Eu ia te mostrar muita coisa legal Não, não A cidade não gosta do Pedro A cidade fica assustada Por quê? Ah, mas a gente pode colocar um capô e sei lá Tá, tudo bem Ah, você pode dormir aqui hoje à noite Não, eu tenho certeza? E você? Sim, eu durmo aqui, ó Não, você vai dormir no chão? O que que tem? Eu já passei muito tempo dormindo no chão Eu tenho certeza? Sim, sim, sim É, você não quer tirar esses negócios do pé aí, não? Não tá machucando? Ah, não É que Pedro não tem esses negócios do pé São botas Botas? O que que é botas? Bom, você devia saber Ah, eu não sei muita coisa Eu peguei, eu sei esse negócio que que é roupa Tem roupa de cima, roupa de baixo É que tem, isso aqui é botas E tem tipo sapatos, chinelos, sandálios A gente coloca no pé É tudo coisa de roupa Roupa de pé, roupa de braço Isso, é roupa de pé, tipo isso É, então, é, o Pedro pegou essas roupas, é, abandonadas na floresta, perdidas E eu sempre usei elas Ah, ficaram boas em você, só que tá rasgada Ah, o Pedro gosta É, bom, é, os sapatos normalmente servem pra proteger os pés Ah, os pés de Pedro tão bem poderosos, são um abisomem É, mas tipo, você andando aqui descalço, você pisa numa pedra, dá uma dorzinha, sabe? Ah, o Pedro não sente muito essas coisas, o Pedro é bem poderoso Hum, entendi isso, você diz E o Pedro solta bem alto, então eu posso ir por cima das árvores e tudo mais E eu acho que vai ficar tranquilo Eita, tá chovendo ainda Nossa, tá atravessando muito Enfim, é melhor você descansar, amanhã de manhã o Pedro te leva pro acampamento Tá bom, muito obrigada, tá? Você foi um grande herói hoje Tá, tchau, Manamica Boa, boa descanso Como que fala? Boa noite Boa noite, isso, boa noite Tá, enfim Tem algum animal aqui perto, mas tá chovendo, tô com piquiça Já tem muito animal, você realmente vai sair pra caçar? Ah, quanto mais melhor, daqui a pouco chega o inverno, então, né? Ah, é, você tem esses problemas Sim, 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 então Enfim, tá tudo de boa aí? Tá sim Tá, tranquilo, então Ah, hoje de dormir eu tenho uma questão, tá? O quê? Eu só tô irvando pros outros lobos saberem que eu tô dormindo Tô brincando, relaxa Enfim, qualquer coisa parecida de você ficar assustada, você me fala Tá Mano, engraçado